Oi gente, sou o Fernando Júnior, presidente do Grupo Meet e queria falar um pouquinho do Meet Buffet. Um buffet que já está aí no mercado há seis anos, nasceu aí fazendo grandes eventos junto com o Grupo Meet e o Porcão. A gente tem uma sinergia muito grande que acontece no grupo e isso traz sempre a comida bem fresca, a comida bem comprada com os melhores fornecedores. A gente teve a oportunidade de fazer grandes eventos na cidade, FIFA FanFest para quase 300 mil pessoas, Casa Cor, a gente fez o Food Experience, a gente fez o Mangalarga Machador, além de vários casamentos, formaturas, festas de 15 anos, noivados, enfim, isso tudo acabou nos deixando mais amadurecidos para poder fazer esses eventos externos, que esse é o nosso objetivo. O Grupo Meet, o Meet Buffet, ele não está restrito aos salões do Grupo Meet, ao Espaço Meet, Meet Bar e Meet Lourdes. Ele faz evento em qualquer lugar, com uma equipe qualificada, um chefe Gladysson Bezerra com muita experiência, enfim, para tentar trabalhar o seu evento da melhor forma possível, com muito carinho, muito amor, para que esse momento seja inesquecível, como não pode deixar de ser. E aí E aí E aí E aí